No lado que viemos não tem ninguém a explorar. Ui, tem uns 17 metros, deve entrar. Vai entrar. Vai, 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 vai. Caiu. Pode ter mais. Não tem, não tem. Vamos ter que se mover, sabe, né? Vamos ter que se mover por ali. É, ui. Vai fechar no meio do nada. Ele deixou o bala, quero o bala. Não, todo mundo tá com cinco. Tá onde? Tá indo, tá indo. Já tava vazando a zona. Aí tá aí, reviver alguém. Não, não vai lá, não vai lá. Aí tá muito desprotegido. Vou mandar um ataque de precisão lá. Alvo na área, pode enviar. O ciclo tá se fechando. Aqui é atacante 3, alto em classe. Ataque, o inimigo está sem tempo. Abotar no classe. Caiu, acho que ele caiu. Não foi dessa vez. O ataque de pilha deixou cair, ui. Caiu, caiu, caiu. Tem mais, tem mais, tem mais. Ouviu um laser. Restam 25. Ótimo trabalho até agora. Ótimo, mandou, último, mandou. Cá chegando. Marcando nova zona segura. Ui, já que é, já reduziu novamente. Ui, ele se mandou. Agora não sei se... Um morreu, mas um se mandou do helicóptero. Tá, mas ele dá tiro. Aí eu quero dar certeza. Ui, tem um. Tem uma 39 metros, Fábio. 35 metros. Ui, já dei. Ó, essa bala, essa, essa metralhadora acaba balando rápido. Ui, vai fechar no mel do nada. Só faltam 12, 8 WIs. Só faltam 8. Cês tá em cima ou embaixo? Cês tá em cima da ponte? Ou tô embaixo? Tem uma DC, tem uma DC de, 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 de paraquedas. Fui atingir! Cês tá chegando. Nova zona segura. Mó, no saco. Mó, no saco. Restam 10. Mantenha a pressão. Usa, achei que tem que usar meu munho agora. Vante aliado acima. Começando barredura de radar. Ataque de direção aliado. Caiu, caiu, caiu. Caraca. Tô curtindo. Ah, você deve ficar bem. Vante inimigo acima. Tão do I. Tem um, tá aqui. Morreu, morreu. Não permanecem. Atenção. Nada, Ui. Ui, só tem... Olha, sobrou só um Ui, sobrou um Ui. Mano, eu ganho essa merda. Avisem, sei lá, parecem, avisem. Aonde? Ganho essa merda rápido. Rápido. Oh, grande game, ya.